E aí galera, beleza? Febats aqui. E bom, galera, estamos aqui jogando um jogo brasileiro, What's the Box? Um jogo onde todos somos caixas. E estou aqui com o JV. E aí galera, aqui é o JV, o carinha que vai matar o Febatista daqui a pouco, daqui a pouco, tipo... Tipo, sabe daqui a pouco? Tipo, agora, ó. Opa! Então, JV, estamos aqui no modo que é apenas um tiro. Você gastou o seu tiro, então agora o único jeito de você matar é com... Com a faca! Beleza, galera. O meu objetivo é ficar escondido e verificar aonde está a caixa que está se mexendo. Estou vendo ali alguma coisa naquela direção. Opa! Opa, beleza, 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 beleza. Lembrando, JV, que a gente não pode ficar muito parado. Se a gente ganhar um selinho... Um selinho vermelho, tipo um guarda-chuva, é pra gente se movimentar. Isso é legal, isso é legal. Eu já ia criar uma regra pra gente não ficar parado, mas... Então, eu tenho... É, eu já coloquei o negócio. Opa, opa, opa! Ha! Tiro pegou! É que eu estou errando o tiro inicial, você tem, tipo, um tiro e eu estou errando esse tiro. É, galera, aqui é um tiro. Se você acertar, você ganha um tiro. Oh, louco! É pra virar, é pra virar, é pra virar. Do outro lado do mar. Ai, 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 ai. Uh, 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 consegui, consegui, consegui. Beleza. Ótimo. Eu estou com medo, eu estou com medo. Já está me falando alguma coisa, já está me... É que eu estou te vendo. Você está me vendo? Já. Não, 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 você não me viu, não. Uh, uh, passei a navalha, passei a navalha. Eu venho se andando, eu fico com medo de atirar, sabe? Eu não vou atirar agora. Passei a navalha. O cara, o cara está dominando, né? O cara está dominando. Uh. Uh, 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 eu estou pegando fogo. Tá, 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 beleza, beleza. Eu estou pegando fogo. Será que significa, né, pegando fogo? Sei, que eu estou demais. Cadê você, JB? Cadê você, JB? Vem, 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 vem encaixotar comigo, vem. Uh. Encaixotei. Ah, não, agora eu vou encaixotar você, JB. Não! Opa, beleza. Cadê? Eu vi algum tiro. Ok. Uh. Eu também. Agora, minha amiga, agora é outra coisa. Não, eu pensei que você não tinha me visto. Não, calma, calma, calma. Opa, opa. Mano, esse jogo é muito, muito, muito louco. Pera, 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 pera. Eu juro que eu vi outra caixa se mexendo. JB, eu não sei onde você está. Eu sei onde você está. Você, você. Se mexe, JB, se mexe. Se mexe. Cadê você? Cadê você? O rei que é muito estranho. Eu já perdi ele de vista. Eu não sei qual caixa ele é. Eu parei. Tá. JB, 10 segundos. 10 segundos, JB. Nossa, pulou do lado. Perdei, perdei, perdei. Essa eu perdi. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai, vai, ó, 5x3, né? Agora vai começar outra partida. Não, sai de pé. Bora. Eu estou legal, galera. Meu ping é esse, 57 aí. Metado do meu ping. Isso aí que é metado, viu? Nada a ver. Chora. Beleza, galera. Estamos aqui em outro mapa. Meu, eu não conheço esse mapa aqui, não. JB. Caraca, esse mapa aqui é da hora, hein? Uh! Uh! Oh, como assim? Eu matei primeiro, vocês podem ver nada. Não, 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 não. Aí, ó, apareceu lá. Foi o Batista, matou o JB e depois já também matou o Foi o Batista. Eu deixei, hein? Deixou nada, deixou nada. Cadê você, JB? Estou no mapa, quem? Cadê você, JB? Tá andando? Tá andando, não. Fala um certo, tá andando? Tá andando, não. Como é que tem a visão da primeira pessoa? É, botão direito. Nossa, agora facilita muito minha vida. Vai, JB, anda. Eu sei que você não tá andando, JB. Mas deixa, eu tô do seu lado. Tá andando. Esse aqui, ó. Cadê você, JB? Ai! Não! Eu pensei que você tava lá na frente. Nossa! Eu tirei de estar na minha frente, tipo, na minha frente. Eu errei. Caraca, você fechou a garagem aqui? Opa! Nossa, deu ruim pra tu, hein? Deu ruim, não. E agora, mano lá dentro, você vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Por favor, você vai fazer o quê em relação a isso? Não vou fazer nada. Em relação a esse trem que você errou. Vem aqui, vem aqui me pegar. Você sabe onde você tá? Sabe. Não sei não. Sabe sim, hein? Rapaz. Eu vou aí. Vem cá, então. Vem. Batista. Você tem que me pegar na faca. Deixa eu ser safado. Cadê você, JB? Você atirou numa caixa aleatória? É isso mesmo? Apesar que agora você vai ter que vir na faca, né? Eu tô na faca já. Eu não tô achando você. Você tá escondendo? Com medo? Cadê você, JB? Cadê você, JB? Cadê você, JB? Vem. Venha. Venha, JB. Venha. A gente não quer saber se esse mapa decorar, Fernando. Eu já decorei aqui, hein? Eu já decorei. Vem, JB. Venha. Cadê você? Você tá se escondendo ainda, é isso, JB? Eu tô na garagem lá que cai, sabe? É o quê? A garagem que cai, aquela garagem da garagem. Você tá na garagem? Hum, galera. O cara errou o tiro. Que coisa feia, hein? Felipe Barreto na pista. Vai. Então, JB. Agora o tiro é seu. Agora tem que saber onde você tá. Então. Ó, tô do lado do caminhão. Do lado do caminhão mesmo? É. Pra parte que fecha, sabe? Que abre e fecha. Você tem que vir aqui. Até achei. Ó, você viu, né? Agora vem. Venha. Tô aqui na faca. Puxa a faca aí, vamos. Puxa a faca aí, se tu é homem. Puxa a faca aí, vai. Vai, se não, machão. Puxa a faca. Puxa a faca. Ah, não, velho. O cara ficou esperando. Ficou na moita. Chamei pro... Desonrou. Desonrou o duelo. Desonrei nada. Desonrei o duelo. Ele vai esconder agora. Solado. Chegou. Galera, vamos pra última. Agora, gente. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Olha aí, JV. Tô dando a chance pra você, JV. Tô espalhando as habilidades dele. Pô, eu vi que não vai ser bom, entendeu? Tudo ou nada, JV. Ih, rapaz. Outro mapa. É agora, hein, JV. Tudo ou nada. Queria saber se você me ouve quando eu pulo. Pulei. Não. Cara, tem muita caixa, meu Deus. Nossa, é gigante esse mapa. Não é verdade, hein. JV, esse mapa é gigante. Provavelmente a gente vai se encontrar na Dantla, no mapa. É. Tô vendo. Tô vendo. Ô, JV, vem fundo. Vem fundo. Fundo. Eu sei onde é o fundo. Vem fundo e varanda. Só fundo e varanda, JV. O que significa isso? Meu, eu... Nem eu sei onde eu tô. Cada hora parece que esse mapa tá maior. Eu tô numa janela aqui. Janela? Eu encontrei um caminhão aqui. Pera, pera. Que cor do caminhão? Era vermelho. Vermelho? Pera aí. Eu vou atrás desse caminhão vermelho. Eu tô pegando os tonéis de lixo. Já achou? Perto do quê? Tô hoje de tonéis de lixo. Sabe, lixo americano. Os caras botam lixo nos Estados Unidos assim. Tá, eu tô vendo o negócio vermelho. Eu acho que é o caminhão. É azul. É azul. O negócio é azul. O negócio de lixo. Ah, tá. Beleza. Caminhão vermelho? Sim. Tá bem. Cadê você agora? Eu tô aqui. Cadê você? No caminhão tem um negócio na frente vermelho. Opa. Opa. Vem. Vem. Pega. É muito difícil dar o tiro, velho, é muito difícil. Eu fui dar uma de Assassin's Creed. Levou um ano. Agora eu vou aí de novo, eu vou aí. Vai, naquele caminhão vermelho, Jotinha. Tá. Então você morreu. Tá. Eu tô aqui onde eu morri. Eu sei que você tá me vendo, eu sei. Nossa, é sniper americano isso daí. Sniper surbinense. Pera aí, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Você tá aqui, só vem. Eu vou voltar, eu vou voltar. Tá muito fácil. É muito fácil. Eu que tô indo até você. Ó, entrou o Beto aqui. Você tava camperando, filha da mãe. 3-0. Ó, o Beto tá perguntando se pode jogar com a gente. Claro, meu amigo. Claro que não. Brinks, pode sim. Eu deixo. Ó, ó o Beto, Beto. Nosso grande amigo, Beto. Aí, o Beto que mata a gente. Cadê você, JTB? Cadê você? Cadê você, JTB? Cadê você, JTB? Cadê você, JTB? Eu desisto, galera. Eu desisto, eu desisto. Eu desisto, eu desisto. Esse não tô do nada, galera. Galera, esse mesmo? Esse não tô do nada. Eu corto essa parte do vídeo, JTB? Não tem problema, não. Galera, esse aqui é útil, Beto. Eu cortei, eu cortei. Eu cortei, eu cortei. Esse aqui é o último. Cadê você, JTB? Eu tô sem a faca e o Beto tá por aqui também, Batinho. Ah, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. E aí, nossa, foi... E vitória do Beto, né, galera? Vitória do Beto. O Beto chegou depois e matou o Michael. Mas, galera, foi seu vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E não se esqueça de visitar o canal do JTB. E é isso, né, JTB? Até aí, galera. Falou!